Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Então vai, novinha, desce Vem na minha direção, vai Tá com o xerecão No piro do cafetão, bolê Tá com o xerecão No piro do cafetão, bolê Tá com o xerecão No piro do cafetão Tá com o xerecão No piro do cafetão Tá com o xerecão No piro do cafetão Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito, gostoso, mulher Vem rebolando na pita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Vai em você Vai em você E quando eu colocar Desse gemo em baixinho Pra ninguém perceber Minha rola vai em você Escuta aí, escuta aí É o VDS, amor Então vai novinha, desce Vem na minha direção Vai! Tá com o xerecão No piro do cafetão Mulher, tá com o xerecão No piro do cafetão Mulher, tá com o xerecão No piro do cafetão Tá com o xerecão No piro do cafetão Tá com o xerecão No piro do cafetão Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Vai em você Vai em você E quando eu colocar Desse gemo em baixinho Pra ninguém perceber Eu vi desse amor